Atene-se, vale! Aleluia! É uma sala de abertura. É uma sala de abertura! Se você quiser, pode passar aqui no��ante. Viva o braço! É uma sala de abertura! É uma sala de abertura! Essa aqui, vai? Eu não tenho agora essa aula. É uma sala de abertura. É uma sala de abertura. E eu tenho que sentir que tá aqui. Ó, dói.